A partir de agora, o suicídio acabou A nossa tropa tá presente, que explode no barril Os cria tá presente, que explode É só soldado, pire, dois e cada um pode fugir Só soldado, pire, dois e cada um pode fugir A nossa tropa tá presente, que explode no barril Os cria tá presente, que explode É só soldado, pire, dois e cada um pode fugir Só soldado, pire, dois e cada um pode fugir 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo